A CIDADE NO BRASIL Castelo de Vide, vila situada no Alto Alentejo e leva-se a cerca de 600 metros de altura. Para este, a Espanha, ali ao lado, a 12 quilómetros. Castelo de Vide tem uma história marcada pela tolerância. Para aqui vieram milhares de judeus expulsos de Espanha no final do século XV. E aqui conviveram com os seus habitantes, sem grandes sobressaltos, até ao aparecimento da Inquisição. Através das ruas íngremes da judiaria, sobe-se até ao castelo. É no seu interior que a Casa da Cidadania Salgueiro Maia perpetuará a memória deste ilustre Filho da Terra. Também ele, um homem tolerante, que soube, na hora da vitória, respeitar o vencido, como disse Sofia de Melo Branner no poema que lhe dedicou. Na madrugada do dia 25 de Abril de 1974, um jovem capitão, Salgueiro Maia, tinha encontro marcado com a história. Uma das zonas mais emblemáticas da cidade de Lisboa, a Praça do Comércio, onde se situam ainda hoje vários ministérios, ia acordar para um dia diferente. Pelas seis horas da manhã, chega à coluna militar de Salgueiro Maia. Cerca de 240 homens, 10 blindados e outras viaturas da Escola Prática de Cavalaria de Santarém. A ação de Salgueiro Maia foi determinante no sucesso da operação, que acabou com uma ditadura de 41 anos e abriu uma nova página na história de Portugal. Tive a sorte e a confiança dele para fazer parte da coluna militar que saiu de Santarém para Lisboa na operação Fim Regime, em Abril de 1974.